Música Fala galera aqui, quem fala é o Lucas trazendo pra vocês mais um gameplay aqui Dessa vez GTA San Andreas pessoal, vou mostrar um pouco do jogo pra vocês Eu to gravando no low, porque eu to gravando no low? Porque eu quero um melhor vídeo pra vocês, eu quero que não tranque, tá ligado? Porque nesse servidor tem bastante objetos e chega a me lagar bastante Então eu acho que eu diminuindo a qualidade um pouco do jogo, facilita na visualização de vocês Então vamos aqui, vamos ver o que a gente faz aqui Eu quero matar pessoas, como é o objetivo do jogo Matar pessoas E eu vou fazer uns stunts pra vocês verem também como é o servidor Eu vou deixar o IP do servidor na descrição, pra quem quiser jogar e já matei um cara aqui Eu já matei um cara Ele me deu a vida dele, porque ele quis Eu vou mostrar uns stunts pra vocês também pessoal Que esse servidor aqui é legal Eu gosto dos stunts dele, porque tem bastante noob Tem bastante noob mesmo E eu vou falar coisa pra vocês aqui pessoal Eu odeio gente que se mata Que nem o cara tá falando ali no chat Eu odeio gente que se mata, usa tech e corre Eu não sei porque que existe pessoas que jogam GTA Sanandras que correm Eu não entendo o simples motivo do que correr mano Então eu acho que não deve correr Não corram pessoal Não correm, cara é um x1 de frente se esse cara tá ESC Eu odeio gente que fica de ESC Mano, não fica de ESC no meio da rua, cara Eu quero matar, tá ligado Você, eu quero sua vida Obrigado Olha só pessoal, nossa A qualidade do vídeo ficou muito Vai ficar muito melhor Ficou não É, porque eu tava gravando antes Eu acho que é um bom Uma boa mudança que ficou aqui Vamos criar um veículo, né pessoal Vamos lá E eu tenho GTA Hippie Ele não tem as rádios, então Mas enfim, tô gravando multiplayer Ninguém precisa saber de single player ou rádio Porque ninguém vai escutar rádio aqui Inclusive tem um sistema de rádio aqui pessoal Nesse servidor também Que é barra rádio Eu acho que é, deixa eu ver Barra rádio É, eu digito bem pra caralho Meu português é bom pra caralho Pois é pessoal Aqui ó, dá pra vocês ouvir, tá ligado Funk é uma bosta Né Não que eu tenha algo contra Mas funk eu não gosto Eu particularmente não gosto E então Vamos aqui Peraí, tem mais um cara aqui Não, o cara vai correr Eu já nem vou atrás do cara Porque se o cara vai correr Eu já nem vou perder meu tempo caçando ele Né pessoal Então vamos lá Beleza Beleza Tem mais um cara aqui Tem mais três aqui E eu quero a vida dos três Tá ligado Sabe o que é a vida dos três, mano Eu quero score Se bem que eu já tenho score alto Tem quatro aqui, velho Não joga de extintor, mano Extintor é uma merda também Por que que esse cara não morre? Porque você não morre Ah, você morre Bom pessoal Ó, já correu já Esse cara aqui É um maratonista do caralho Correu já pra outro teleporte Vamos aqui num teleporte A gente tem mais pessoa, né Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Mas primeiro vamos matar esse cara aqui Eu preciso Tá vendo? O cara fica com zero de vida e corre Porque Eu não sei por que, cara O que que essas pessoas tem na cabeça? Enfim, mas vamos parar de falar de nubice Vamos ao jogo Vamos ao jogo, né Porque Eu acho que Particularmente O jogo é legal, mano Diverte bastante E o senhor não morre Por que ele não morre? Vocês mesmos estão vendo aí Ele não morre, pessoal Ah, vamos Vamos Peraí Aí Eu digitei a barra ali Sem querer Beleza, galera Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Matei 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 é nóis Valeu Agora a barra drop aqui, né Pessoal Deve ter gente aqui Inclusive tem gente pra cacete aqui Deixa eu Deixa eu vir esse cara aqui Né Deixa eu matar esse cara aqui Esse cara aqui Ele tá de motosserra, né Pessoal É outra bosta também Eu não sei por que Cara, motosserra não dá frag Eu já digo isso Né Os avisos aí Estão comendo solto também, né Pessoal Puta que pariu Papou meu frag Bom, vamos pro x1 Vamos ver se alguém vem no x1 Vamos ver se alguém vem no x1 Aí, vamos ver se alguém vem Opa, veio um no x1 aí Dá pra mostrar o x1 pra vocês também, pessoal É, vamos aqui Lembrando que eu jogo mais ruim que o walk Porque eu não sou bem treinado em walk Então Enfim, tamo aí Olha lá Vamos ganhar x1 walk, inclusive É Será que vai sair do perfect aqui? Porra, mano Cadê O lag Do senhor Cadê o lag do senhor Caralho, achei Caralho, eu achei Mano Na moral Eu ganhei desse cara aqui Humilhantemente Enfim, pessoal Vamos Vamos aqui pros stunts Né Stunt Ls Eu acho que stunts Ls tá aqui Beleza, galera Olha os stunts, mano É muito objeto Tá ligado Eu não sei se vai lagar o vídeo Opa, desculpa Eu tava tomando coca aqui É Beleza, pessoal Não sei se vai lagar o vídeo Creio eu que não Mas Vamos aqui, ó Olha só, pessoal O bom, pessoal Também é aqui Que não tem carro invulnerável Nem reparar Inclusive até tem reparar Mas só repara o motor Não a lataria Aqui o cara tá perguntando Quais skins mendigos É 230 Ou 137 Puta merda Onde é que eu Caralho Vai explodir, vai explodir Corre Corre Corre, corre Boa Eu não sei como é que eu criei Esse carro de novo Sem o I Mas enfim Beleza, vamos lá Bom, pessoal Além disso Além desses stunts aqui Vamos dar uma pulada aqui Meu Deus, mano Sou muito sinistro no pulo É Vamos voltar aqui Stunt Ls Vamos ver Stunt Ls aqui Ele carrega os objetos Pra não bugar Os objetos estiverem visíveis Porque isso é um É um bom sistema De se fazer Né, pessoal Aqui tem umas águas Ali no meio Tem bastante objetos Aqui Como vocês podem ver Eu acho legal Bastante objetos Pena que tem alguns objetos Que larga bastante servidor Cara Eu não Eu não tenho Porque eu também sou programador Então eu sei de alguma coisa assim Mas o que eu quero trazer pra vocês Realmente é o É o modo de jogo Aí TDM Como vocês podem Tá vendo aí no vídeo Modo de jogo TDM Que também você É livre É livre, tá ligado Porque TDM Não tem tanta regra assim As regras do servidor São básicas Tipo Não ofender Não usar cheater Porque cheater Ninguém gosta De que use no servidor Tem um anti-ping Aí também Tá da hora Não tem lagado no servidor Eu acho que não Pelo menos Só se for os lagados de FPS Mas isso sem comentários Eu sei que Tem gente que é lagado de FPS Mas Isso aí Enfim Aqui ó Tem bastante Esse negócio aqui Eu nunca entendi Porque tem um negócio no meio Cara É uma bosta Ali ó O logo do Sundance Multiplayer Como vocês podem ver Como vocês podem ver Daí ó Isso aí Vamos ver aqui Stunt SF Então Vamos ver se tem Stunt SF Tem Stunt SF Carregando Lag Aí voltou Boa Caralho Esse aqui não tem Tanto objeto Mas é da hora também Vamos tentar dar um jump Aqui Tentar dar um jump Pro outro lado Pro outro lado Cai 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 Errei Errei Eu errei Como sempre Eu vou criar outro veículo Pra ver se eu consigo Cara Eu vou ter que Eu vou vir lá do outro lado Pra ver se eu consigo Encaixar na rampa É legal Eu acho que dá pra encaixar Creio eu Vamos lá Depois vamos mais um pouquinho De Do TDM Do Deathmatch Pra ver se eu mato mais gente Enfim Vamos ver se o vídeo Fica legal Pra vocês curtirem Como eu já disse No começo do vídeo Eu vou deixar o IP do servidor Pra quem quiser entrar E curtir também É isso aí Aí ó pessoal Creio eu que agora Vai dar pra encaixar Encaixou certinho Aí ó Opa Aí ó Uhul Mano eu sou muito foda Aqui tem o globo da morte Onde é que é a entrada Do globo da morte O globo da morte Eu acho mais foda Veio Tem Isso aqui é feito Com um objeto só Pessoal Isso aqui é um globo Que tem no MTA Que não veio ao caso agora Porque estão falando de Samp E MTA É uma possível Concorrente do Samp Como tem algumas coisas Aí que dá pra saber E aí Tem gente que Faz carro Faz carro Faz carro Eu não vou morrer Nesse vídeo Cara Não é possível Eu não quero morrer Nesse vídeo Olha aqui pessoal Também aqui tem umas rampas Meio Impossíveis Ou não É porque esse aqui Não 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 Tá Tá Não voltou Já explodiu o carro De novo Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Ufa Mano Sou muito rápido Nesse negócio Enfim Vamos Vamos aqui pro insano Vamos pro insano Vamos ver quem tá no insano Aqui Tem bastante gente no insano Cara Tem bastante gente no insano Vamos comprar kit Vocês podem comprar kit De armas também pessoal Eu como jogo de running Tenho kit 01 Né Ó Tem mais um que joga de tech Aqui cara Sério mano Tech Tech não é o poder Tá ligado Pelo menos na minha opinião Tá certo que quem tá aprendendo Joga com todas as armas Né Pelo menos aprenda a jogar Né pessoal Porque tem gente que nem isso Quer fazer Nem isso quer aprender Né Ou aprender a jogar Sei lá Esse cara não tá morrendo Eu acho que ele vai tomar ban Eu sinceramente acho que ele vai tomar ban Eu matei o cara aqui Eu matei o cara Tem um cara que foi pro x1 Acho que eu vou x1 de novo Cara Caralho mano Você não morre não Ai morreu Ah um já foi pro x1 lá galera Vamos matar mais cara aqui então Cara esse ômega head é muito noob cara Matei Muito fácil Nossa Olha aqui o spree Onando aqui né galera Aqui o spree onando aqui Olha que alegria de viver Tech 9 de novo Não seu filho é do mamãe Sério caralho Hate tech 9 Enfim galera Esse servidor aqui Em particular Pra ver os comandos aqui É barra comandos Né E Não é Não são todos os servidores Que são assim Né Não são todos Todos que são assim Mas esse particularmente É eu morri Pra tech Né Vamos ver se tem como em x1 Tem como em x1 Opa Tem como em x1 E tem um cara aqui Tem um cara que já foi x1 aqui Meu Deus São as múmias velho Fica parada lá Tá ligado Fica parada Enfim Vamos pro x1 aqui Com o ômega head de novo Vamos ver qual é Desse cara aqui Tech 9 no x1 É Não pra mim Claro né Nossa véi X1 épico hein mano Vou até usar pistolinha 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 muito épico Cara Vocês não tem ideia Como pistolinha é épico Tá ligado Vamos pra L.S. agora Que eu já vou Terminar o vídeo Aí né pessoal Pra Antes que fique muito grande É só pra mostrar uma Uma breve Uma breve parte De TDM Né pessoal Quem aí não conhece Quem joga RPG Aí passa a conhecer TDM Né E eu não Costumo trazer muito Vídeo de Samp Porque eu acho que Não tem muito Conteúdo do que Falar né pessoal Então Eu acabei trazendo Isso aqui Né porque Sei lá pessoal Porque Eu gosto do jogo Sabe O jogo É legal É um dos melhores Da franquia Inclusive Pelo menos Na votação Dos players Né Então Eu vou Matar esses caras Aqui se eu conseguir Matei dois Já Tem um cara Que se esconde Aqui até do carro Achando que não vai morrer Mas Particularmente Ele vai Ah pessoal E quem que Quem não sabe Que é aprender Esse bug Aqui né pessoal Que eu tô fazendo Procura no YouTube Aí é Bug22 De Saunoff chat gun Né De Samp aí Que vocês vão Achar Creio eu Que tem gente Que ensina Todos os passos E tem cara Aqui jogando Com spray Odeio spray Mano Enfim pessoal Eu vou ficando Com o vídeo Por aqui Né Quem gostou Clique em gostei Favoritem o vídeo Se inscrevam No canal Aí E Até a próxima Pessoal Fui